Voltando outra vez agora Diogo Barbosa para John Kennedy, ele volta o jogo, entregou para dentro da Grandiari Vai Diogo Barbosa cruzar, cruzou, bateu na zaga Tá ruim de furar o bloqueio, cara, como disse o Apolinho Ela volta outra vez agora para o Fluminense na canhota A abertura feita por intermédio do jogador, que é o Keno Apanhando, bora, botando no terreno, rolou para dentro da Grandiari Salsou para o André na entrada da Grandiari, bateu, bateu Fluminense André, camisa número 7 43, 43 do primeiro tempo, André, camisa número 7 Estoura, galera! Não se brinca com essa marca Não se brinca com essa instituição centenária O gol ia sair a qualquer momento Saiu agora com o André, camisa número 7 Botou uma bala e ela vai para a rede Uma obra-prima que o Fusão assina Eu tenho amor ao tricolor Fluminense É uma galera, essa paixão que vem de dentro É verde, branca e granada, vibra comigo Vem comigo, galera, vem comigo Rala, 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 olímpia Baratubão, baratubão, é do Fusão O Coru Come no Maraca e o Pacara Guarante Fluminense Fluminense vai bem, obrigado, tem um André Zerinho É gol no futebol, é gol para a galera do Fusão vibrar pela emoção de montão Numa bola arrematada pelo André Desvio, indo na zaga, indo para a rede Depois de, há dois minutos, fazer uma jogada épica na entrada da área Drives de categoria E o arremate com êxito Deus ajuda quem merece, Marco Vasconcelos É fato o penílio, o Maracanã vai à loucura com esse primeiro gol do Fluminense Era jogado, o Keno pela esquerda Quebrou um pouco essa marcação Conseguiu assistência e o Cano que foi inteligente Ele ajeitou para o André Que de fora da área bateu com o pé direito Ela desviou no meio do caminho No gabarra, enganou o goleiro, espínola Bola no fundo do barbante André, camisa 7, fusão, acessa na frente, garotão Abre a agenda aí no plantão Tupi Fala aí que eu quero ouvir Vinícius Gama O primeiro do André nesta, Libertadores Vira para a ponta direita, toca a bola para o Silva Ele recorreu, é o Silva É, é o Silva Vai com a bola Entra sobre ele, pelo Fluminense Ares, roubou a bola Ganhou pelo Fluminense, tocou Limpinho, para o Ganso Vira na canhota Desce o Fluminense, aperta É o tricolão Botou a bola para o Keno Ganhou no primeiro, ganhou no segundo Beteu cruzado, na boca do gol Sobrou para o Ares Girou o corpo, bateu nela Caiu, joguene Bicicleta, bateu na cabeça do zagueiro Botou a bola pelo Ateu Tocando e me aguardou Gol Fluminense O nosso tribulor Fluminense Que é bom no Keno Gol do Fluminense O segundo do jogo Nove minutos do segundo tempo Keno Depois de uma batalha Incansável do ataque Tricolor Caiu nos pés de quem? Do Keno Aí ele faz o Ed De Lourenço Bota a bola na rede É bom narrar essa paixão Que vem de dentro Um sentimento verde, branco e grenada Eu tenho amor ao Tricolor Fluminense 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 Para a Turbom Para a Turbom Vai no Flusão O Keno Come no Maraca A de Mert É logo ali Agora o placardinho Fluminense Vai muito bem Obrigado Tem dois André E Keno Zerinho Sérgio Motivo da pressão Você falava Estava esquentando E você narrava O Fluminense Não sai de cima A jogada É mandada Para a área E o John Kennedy Tenta uma bicicleta O jogador da equipe Olímpia tira de cabeça A bola volta E sobra na virada Para quem não tem medo De arriscar Eu estou falando de Keno Foram dois L's Perido O L de Lourenço E o L de Leonela Agora são dois L's Como deu Luiz É o terceiro E o segundo Do Fluminense Dois a zero O placard gastrogel Perido Vai rolar um